Você já parou pra pensar que Salvador já foi assim? Como começou Salvador? Podia ter sido diferente? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do canal Chegando Junto. Estamos no mês de março, ou pelo menos esse vídeo está sendo lançado em março. E março é o mês de aniversário da cidade de Salvador. Parabéns Salvador! E pra comemorar esse aniversário, nada melhor do que falar como a cidade começou, concorda? Então a gente volta no tempo para antes mesmo da fundação da cidade. Mais ou menos ali por 1510. E começa essa história com um personagem bastante pitoresco. A história de Caramuru é realmente impressionante. Diogo Álvares Correa era um português que veio ao Brasil num navio francês. Provavelmente para traficar pau-brasil. O navio dele naufragou aqui nessas águas do bairro do Rio Vermelho em Salvador. E todos os seus companheiros foram mortos pelos índios. Somente ele sobreviveu. A partir daí, ele fez amizade com os índios e ganhou o apelido de Caramuru. Existem duas teorias para esse apelido. A primeira é que os índios acharam Caramuru aqui nas pedras da Praia do Rio Vermelho. E aqui nessas pedras, os índios conheciam muito aquele peixe Amorea. Então os índios viram aquele homem branco aqui no meio dessas pedras e deram o apelido de Caramuru. Pois Morea, na linguagem dos indígenas, se chama Caramuru. A outra versão é que Caramuru tinha nas mãos uma arma de fogo. E ele teria disparado essa arma de fogo assustando muito os índios. Dando a entender de que ele era uma espécie de filho do trovão, na linguagem dos índios. O que importa é que Caramuru se deu muito bem com os índios. Tanto é que o cacique chamado Taparica deu uma de suas filhas para casar com ele. E ela se chamava Paraguaçu. E assim, Caramuru seguiu sua vida no Brasil. Casado com Paraguaçu e trabalhando com o comércio de pau-brasil. Principalmente com os franceses. E foi essa relação com os franceses que certamente o fez ir para a França. Onde Paraguaçu foi batizado como Catarina e o casamento deles foi sacramentado. O batismo de Catarina Paraguaçu e o seu casamento com Caramuru foram um marco para a história do Brasil. Pois esses documentos registram a criação da primeira família oficialmente brasileira. E essa igreja aqui atrás de mim, que alguns historiadores alegam que pode ser a igreja mais antiga do Brasil, foi construída por Caramuru a pedido de Catarina. E até hoje, os restos mortais de Catarina Paraguaçu estão lá dentro. Pena que a gente não pode entrar por causa da pandemia. Mas se vocês quiserem, a gente pode voltar aqui depois para contar a história dessa igreja. Que é muito interessante. Se vocês querem isso, coloquem aqui nos comentários. Agora vamos seguir e contar a história de outro personagem fundamental para a origem de Salvador. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Vamos para Vila do Pereira. Para onde, irmão? Vila do Pereira, rapaz. Aquele lugar que o dono foi comido pelos índios. Pô, não sei o que você está falando, não. Ah, toque então para o Farol da Barra. Esse lugar aqui você já conhece. É o famoso Farol da Barra. Mas talvez você não saiba que esse lugar aqui se chamava Vila do Pereira. E mais antigamente ainda, se chamava Ponta do Padrão. E por que Ponta do Padrão? Porque foi aqui que os portugueses colocaram um marco fundamental indicando que essas terras eram deles. E aqui, na Praia do Farol da Barra, tem uma réplica do padrão da época. Com brasão da coroa portuguesa e tudo. Dá uma olhada. E por que essa região aqui é importante para a nossa história? Porque aqui foi formada a primeira vila do que viria a ser a cidade de Salvador. E se chamava Vila do Pereira. Pereira era o Francisco Pereira Coutinho. O primeiro dono daqui da Capitania da Bahia. É, você lembra daquele assunto da escola, né? Capitanias hereditárias. Pois é. A Capitania da Bahia foi doada para esse cara em 1534. O Francisco Pereira mandava em tudo aqui. Mandava prender, soltar e até matar. Foi aqui que ele construiu seus engenhos de açúcar e formou a sua fortaleza. E no início, ele até que se dava bem com os índios. Mas a história diz que ele era um cara extremamente arrogante e cruel. E passou a entrar em muitos conflitos com os índios. Matando os índios e vivia sempre em guerra. Nessas guerras com os índios, chegou um ponto insustentável em que ele teve que fugir para Ilhéus. Depois de muita negociação com os índios, inclusive com a ajuda de Karamuru, que conseguiu uma trégua na guerra, depois de um ano, conseguiram voltar para Salvador. Só que o destino pregou uma peça a eles. O navio que eles voltavam de Ilhéus, naufragou na costa da ilha de Itaparica, aqui pertinho. Eles se salvaram do naufrágio, mas não dos índios tupinambás que viviam lá na ilha. Pereira Cotinho foi devorado pelos índios, após ser morto por uma criança, que usou uma borduna, uma espécie de faca indígena. A criança vingava o seu irmão mais velho, que foi assassinado por Pereira Cotinho durante o conflito com os índios. O único que se salvou desse naufrágio, ali na ilha de Itaparica, foi Karamuru. Esse cara tinha sorte demais, hein? Ou será que ele já tinha a malandragem e o jeitinho brasileiro? E agora vamos ali na Praia Olado, que é o Porto da Barra. E lá que a gente vai continuar essa história com o nosso próximo personagem. Foi aqui, em 29 de março de 1549, que desembarcou Tomé de Souza. Como você sabe, essa história de capitanias hereditárias não deu muito certo. Foi por isso que eles tiveram a ideia de fundar oficialmente a primeira capital de uma colônia portuguesa nas Américas. Sendo assim, foi isso que Tomé de Souza veio fazer aqui em Salvador naquele 29 de março. Inclusive, aqui na praia, tem um marco de fundação da chegada de Tomé de Souza. Eu não vou conseguir mostrar agora por causa da pandemia, mas eu tenho essas imagens já gravadas que eu mostro para vocês agora. E na chegada de Tomé de Souza aqui em Salvador, ele foi recepcionado por ninguém menos do que Caramuru. De novo ele. Ele já estava aqui preparado para receber a comitiva de Tomé de Souza, porque ele tinha sido avisado pelo rei. O rei tinha feito um pedido a Caramuru para que ele recepcionasse a comitiva de Tomé de Souza e o ajudasse a construir a cidade. Quando Tomé de Souza chegou aqui em Salvador, na sua nau Conceição, ele percebeu que a Vila do Pereira não era o lugar ideal para construir a cidade. Mas eu vou mostrar para você para onde eles foram. Vem comigo! Se você fosse construir uma fortaleza, você iria preferir construir na praia, onde podia ser atacado mais facilmente pelos navios inimigos, ou no alto de um morro com difícil acesso? Pois então, foi por esse motivo que Tomé de Souza resolveu afundar a cidade exatamente aqui em cima, com tudo que uma cidade portuguesa precisava naquela época. O Palácio do Governo, a Casa de Câmara e Cadeia e uma igrejinha, que ficava mais na rua lá de dentro, que foi a primeira igreja dentro dos muros da cidade. E assim Salvador cresceu e se desenvolveu por mais de 470 anos. Muitas pessoas ilustres já passaram por aqui, como por exemplo Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, que veio em Salvador em 1832 e se apaixonou pela cidade. Eu vou me despedir de vocês com um trecho do que Darwin escreveu em seu diário de bordo quando veio a Salvador. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. Fique agora com as palavras de Charles Darwin sobre Salvador. Tchau! A vista da Bahia é magnífica. Ninguém seria capaz de imaginar nada tão belo quanto a antiga cidade da Bahia. Ela fica docemente aconchegada num bosque exuberante de lindas árvores e, situando-se sobre uma colina íngreme, descortina as águas calmas da grande Bahia de Todos os Santos. Em suma, e o que mais se pode dizer, ela é uma das paisagens mais lindas dos Brasils.